canastra diamantina não dora nunca passou aqui viu hoje é treino específico trem de de técnica em cascai decida empurra bike subindo descendo selva é tobogã da alegria tipo ralph pai se liga no vídeo que tá demais do empate tá bora ver bom dia galera do bike é só a gente tá aqui em presidente o legário nós vamos revisitar o perau tem muito tempo que a gente não vai lá treinamento sertão treino final sertão chegou e o xandinho não tá preparado azar demais hoje eu tô igual cadu com as pernas encaixadinha e a mente no lugar tá afiada viu tá afiada e o treininho que treininho top último treino pro sertão eu e o gato aqui tamo junto aqui durex é o guia só não sabe se sabe o percurso fica cheitinha ali não vai perdeu o renatão ali com esse problema pneu que nunca acaba o jones focado e eu tô focado só não tô preparado bora direx e meu freio não dá bola para freio não dá bola para freio não aqui é soltar e deixa embora então vambora soltar na bagulha bala que de para o que é isso né vai do tudo você quer que eu vou lá frente tudo vambora galera bora galera a diversão começar debê vamos do reto, olha não, só foi creda, foi creda, uou, bora galera, partiu, último treino, sertão diamante, Renatão deu uma desequilibrada ali, foi para a sarjeta, está até marcado aí, estou me sentindo no percurso já, Renatão está abalado ali, Renatão veio, ô gato, Renatão veio para a pódio durante o tempo, deixa eu falar, veio na sede, veio na sede, veio na sede, e falou que foi eu que joguei, os atletas cachetecs tinham hoje fazendo apresentação aqui no bike cat, não, 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 melhor, melhor, faz assim, você vai falando eu vou filmar o gato, essa presença é pai, ele é o modelo do cachetecsinho, olha o que você vê, que linhagem, que linhagem, cumprindo a cota de gato do canal, isso aí, deixa eu te contar, você vai para o sertão, vai, me passa a localização que eu vou lá no seu hotel te visitar, tá bom? Tá bom, faz massagem nele, Labrami, quer massagem? Galera achando que o durex ia perder, ó, sorte nossa, que já está cheio de bantos, agora eu sei porque que o durex veio cá, porque está marcado o percurso, como é que você perde no percurso marcado, durex? Nossa, que decepção, não, não, durex, eu sabia, eu vou ter que assumir essa trilha, igual a trilha do cachetecs de semana passada, ah, não sei, eu rodo aqui dentro e, ó, Ô Jonas, por que que é bom ir em último? Cara, o último sempre tem essas vantagens aí, quando você entra numa mata assim, o cara sempre erra, aí o que que acontece, nós dois, no caso, a gente tá no lucro, viu? Cara, você não é dessa região, criado e nascido aqui? Não. Certeza que aqui tem caminho, durex? Hã? É, Toro, aqui cê nunca trouxe nós, não. Uai, eu gosto sempre de deixar um aí na frente, né, que trilha nova assim, aranha, né, aí ele vai pegando aranha no rosto, aí eu gosto sempre de deixar um de guia, ô Gagami, vai lá. Pode ser o cara maior não? É bom que garra nessa barba ali. Não, o maior nós deixa por último pra onça. É, a balé, a barba, a barba. Vai, a barba. Vai, credo, durex, ô, cê me enganou aqui, ô. Aqui galera, estamos na trilha do P.O. com durex de guia, com a trilha marcada de bump. Aqui Toro, ó, durex fez a marcação. Tu vim cá, bati a trilha, tu vim, sô. Que que é isso aqui? Trilha batidinha dessa, nem perder a trilha. Olha isso aqui, tá querendo ver. Ih, o menino desceu aqui. Não, menino desceu não. Desceu não. Onde, sô, com esses guia aí, sô? Mas não tava assim não. Assim, ai. Ah, com o guia assim. E parou ali e desceu, ô. Ah, do meio pra cipar no meio ali, ô. Tem condição não. A bicicleta não passa aqui por causa dessas raízes, ó. Tem que jogar aqui, ó. Eu morri, sabe que mostrei barulho. Não, eu não ia deixar você descer aqui, não. Ah, barro aqui, eu morro aqui. Olha aí o teu caminho mesmo. Ô, durex, eu já tô embalando pra baixo. Ah, aqui tem uma pedra, como é que vai fazer? Aura! Vamo do meio assustar. Ah, vai galera! Vai galera! Vai galera! Ai, e aqui! Crack! Cara! Pera aí! Eu acho que eu vou também, pera aí. Nata da bicicleta! Hahahaha! Tara! Pera aí! Eu acho que eu vou também, pera aí! Tota da bicicleta! Você deu a sorte que eu tirei isso do esqueleto na hora, você viu? É só no bike cast, bebê Uma coisa o durex aprendeu com o tora, pagou o ingresso cedinho, durex Tá doido? Pagou o ingresso Minha luva não segurou na árvore, olha como eu segurei na árvore Cadê minha sapatilha? Põe a bike no ombro na sua frente aqui ó Vai gar... Nossa, o primeiro de ir com o Jonas aí com a bicicleta dele Vai, vai, solta Destrava, destrava Mostrar pra menina do Hugo Mostrar pra menina do Hugo Ô gargeta Ensina essa menina escorregar de bumbum Quicando e mexendo o ombro Vai, cacheta Ela apagou aqui, tá filmando? Tá Vai, cacheta Joga o bicicleta, solta, solta, solta Ô põe a bicicleta na frente ô Jonas Pra você não ter perigo de cair em cima dela Olha, mais um Nossa, eu tô menina Jonas Nossa senhora sai da frente que é carrega quando eu descer Só ele não colocou nem bicicleta no chão Tira aí, cacheta Vai pra essa melhor Você é melhor desse Você vai ficar em pé então Se você eu sentar esse bumbum Vai, vai Solta o freio Solta o freio Tarefa dele Pelo amor de Deus Nós tá de bicicleta, não é de moto O ingresso tá pago, tá não? Manda pra sua menina ver Manda aí, ensinamos a menina a descer É o último que for subir isso aqui 50 motos Eu respeito o cara que sobe tudo de moto Eu também respeito O Jonas foi a melhor descida Parabéns Aí bate aqui, ó Já cai com ela encarçada lá dentro da cabra O Juninho deixou isso aqui montado? O Juninho deixou isso aqui montado? Não, duvido Se limpar com as raízes lá, ó Pra pedaleira não pegar lá em cima Aí vem direto Eu desço Aí você para aonde? Aqui embaixo, não sei aonde Para não Que isso, ó Bora Tem hernão Bora Aí galera entrando no Peral das Andorinhas Terreno diferenciado, ó Já vê a diferença Ah, passei aqui com o Tora Não, você passou aqui não Passei Sertão Diamante é esse mesmo? Ué, empurra bike, você tá louco Eu sei que eu vou empurrar lá, mas eu acho que é pedalar lá, viu Acabou os bumps Acabou os bumps Acabou os bumps, o Durex perdeu Ah, não Eu falei pra nós subir aquela estradinha lá Era melhor até ir ver o filme do Pelé, viu Ó, Durex Ó, esse aqui nós tá treinando é pro Sertão mesmo? Sertão Diamante? Nossa, isso aqui é importantíssimo esse treinamento aqui, ó Eu vou trocar a bolsa pra perder aqui que vai durar a mão da outra Durar por quê? Porque eu sou maior A moça vai vir, não vai correr Eu não tô jogando a seme, não Você viu o vídeo do jacaré lá, né? Você viu o vídeo do jacaré lá, né? Me dá a bomba aí, amor Reserva de sobrevivência Reserva de sobrevivência Fazendo um pouquinho Tá com o encerramento Juiz do encerramento É, agora é assim, lancheira A diversão começou O que que é isso, lancheira? Encaixa os pés, uai Ó o toco Ó o toco dieses lancheira E aí ele está de volta, o Tom Rafael, depois da recaída que deu do pedal do Tora, tá achando que nós é velho estradão, igual o Alisson Pó, aqui nós andando em trilha, fi. Vamos, 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 se você quer calma vai pescar, se você está nervoso vai pescar, porque todo mundo está explodindo, a cajeta virou para ela, se você está nervosa vai pescar, sai de trás, olha que é que eu sou bom o gato, olha, e a fila indiana, é, 50 pessoas, Aí de repente eu passei na sombra assim, então para lá no inferno Olha, você descreveu o cenário perfeitamente Vai na frente hein, pegando teia de aranha Não vai não 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 e aí 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 vai do resto, libera o trecho do resto E aí Xandir foi também e aí Faz a curva ai Xandinho doce, o que aconteceu? Olha o durex roia demais Ah não durex Quase que eu caí em cima da sua bicicleta Foi bom hein? Valeu Hoje está um dia muito feliz para você Até que enfim você está guiando uma trilha Sem ser no Aragão Eu adoro Aragão Olha 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 Vai criando Corpinho para trás, corpo para trás Tirar a bunda é Você desceu o olhinho onde nós não desceu Eu e Xandinho cai lá Só continuar a babeta Então o pedal que é bom demais Olha Olha Rio do Rex toda hora tirou o PE e a dor Juninho é assim mesmo toda vez e aqui ó direito aqui Durex ó e talvez dá o Renato toda hora ele tira o pé do pedal cara e isso aí tá perdido percurso tá na mente aqui ó percurso tá aqui ó na mente vez em quando bunda mas tá na mente Ah não Durex cortou o flow Durex desce desce vai vai aí para aí para você Joana fica por último só fica por último é só lucro velho eu nunca erro caminho show cachetinha pira o cachetex não faz um pedal desse ó eu tenho que trazer uns dois para me matar gente o chandinho a cachetex faz um pedal desse faz não se não fosse Durex eu passei com Tora filha aqui que eu passei com Tora olha só que a aguinha show qual que é o preço da alimentação aqui no meio da trilha comprei um pão de queijo no P.O. por cinco com linguiça trinta conto aqui na mochila alguém quiser trinta então cara então começa banana aí Sérgio banana que você tá comendo aqui não vai dar até na queimou lá ó ó ó ó o bico lá que vai subir o bico do papagaio lá em cima e aí eu vou te contar um negócio ele é chato demais você pegar seu telefone ele vai te dar sossego não mas acho que eu vou passar seu contato pra ele ele é o cara mais aleatório do planeta olha eu quero explorar essa região debaixo aqui ver se nós achamos uma caverna aqui e talvez tenha um dagão vai ser então velho lá em baixo a vacha tem índio se ele cair ali nem ligar nós não liga vai perder tempo com o cartão antigo Peraldas Andorinhas Presidente Olegário Minas Gerais receba ô Dom Fala vai quê? Onde cê vai Xandr? se você vai eu vou também você achou né isso é rock garden rock garden natural o rock garden natural é só gol com o vidão pra desviar de pedra o primeiro dia que o Jonas vai andar na bicicleta e mais carrega bicicleta do que pedala aqui é pódio vai largar com foco de pódio e vai chegar com foco na resenha deixa eu te falar, eu sou igual cuei eu acredito nas minhas próprias mentiras cara, nós estamos andando demais cu cu nós vamos parar de andar cu cu aqui 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 Anda, anda, dá uma beleza É Se vira pra voltar Olha aí, Dão O Dão vai empurrar aqui Falta de graça dessa porteira, né? Mas último treino pro Sertão Diamante Deixa nos comentários aí embaixo Quantas horas de pedal Completo ou não completa? Tem que fazer graça aqui na roda Deixa eu te contar, tem 4 anos que eu vou no Sertão Não completou algum? Só um ano que não No ritmo que você viu aí, o que você fala, Durex? Completa não Não completa Pode ir no ritmo, resistência Vou buscar meu título A Babubese Do Sertão Diamante Se liga, meu título 4 Você vai buscar o que que você perdeu lá na Quer Ponte? É Não, Quer Ponte eu completei, eu não completei Conta a história da ponte Foi o ano que eu trombei na ponte Lá no Sertão Diamante Drenalina demais na descida Errei a entrada Trombei num manco Dessa grossura Para não, passa, passa No outro ano eles tiraram a ponte do perco No outro ano eles tiraram a ponte do perco Vai ficar de mim Ó Rodão E aí Finalizou com sucesso Graças a Deus É ou não é? Eu queria dar 50 Mas o Gui Ó que cai no cascai Pedrinha é comigo mesmo Estrela de estradão Cai mesmo Eu vi você caindo na hora que eu caí também Não, mas lá eu errei Ué, então Porque errou aí Então galera Deixa aí nos comentários Xandim completa no longo Ou não completa? Se inscreva no canal Deixa seu like E bora pedalar E acho o erro Sertão Diamante Não estarei para fazer aquela chegada espetacular Empinando a roda Não estarei lá empinando a roda No quinto ano Mas você mandou dois representantes Dois representantes Meu Sex Symbol Cachetex Team E o outro Sex Symbol E seu patrocinador Seu patrocinador do Cachetex Cachetex Mais que um time Um estilo de vida E eu te falo viu Cachetex Team Não anda nesses lugares que a gente anda não Não, não Estou treinando a moçada Mas vamos ter um especial aqui Do Cachetex Já me agradece No final tem churrasco Já me agradece E agradeço o Gui de hoje aqui Olha a camisa dele Gastando duas baterias Hayovac Premium O Gui prometeu 50km Fraco Eu esqueci Prometeu 50 20km 25km Você aguenta mais? Não, não, não Langeira Você aguenta mais? Pode Você vai conseguir chegar lá no posto Ô galera 25km Mais um nível técnico elevado E a galera que veio aqui Vai pro Sertão Diamante Tá treinada Depois dessa especial de hoje Valeu, fui! Descansar né Que o cara não é de ferro O melhor do mundo MTB Vão seca Fica A gente vai lá no dia Emagre Vão seca Têm Vão seca Tchau, tchau.